Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista do ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino. Intermidade de uso privado. Você tem como dizer algumas das empresas que já estão nesse processo, que já apresentaram o pedido e que devem pegar esses temas, já tem algumas empresas. Dessas 50 requisições, todos eles têm a documentação necessária para iniciarmos o processo de anúncio público e, consequentemente, de autorização, se tudo correr de acordo com o que nós planejamos. Tem várias empresas que o senhor pode citar? Não, tem várias empresas. A Bami, por exemplo, está inserida nesse contexto, que vai construir um terminal de uso privado lá no sul da Bahia. Bami? Bami, Petrobras. É porque a gente viu que tem muitos transportes de líquidos ali, a melhoria só. Ipiranga, Petrobras, essas empresas vão construir terminais, principalmente na região norte e nordeste. Ainda esse ano haverá novos anúncios públicos? Ainda esse ano vocês farão novos anúncios públicos? Claro. Nós, como eu falei no meu discurso, hoje a TAC tem 127 requisições para autorização de terminais de uso privado. Nós disponibilizamos hoje 50 e nos próximos 15 dias nós vamos disponibilizar uma boa quantidade e isso vai acontecer em uma sequência mensal, enfim. Por quê? Porque hoje nós temos, a lei determina um tempo para cada procedimento. No ato de um empresário requisitar um terminal, a ANTAC tem 5 dias para publicar esse terminal no seu site e tem 10 dias para abrir o anúncio público. Depois tem 30 dias para quem quiser também participar deste anúncio. E depois 90 dias para fazer a complementação dos projetos e das outras documentações. Ministro, o nome de algumas empresas que fizeram pedido, é isso? Entre elas está a Petrobras. Sim. Mas é para construção de TUP novo ou ela vai pegar algum TUP que já existe para movimentar a carga de terceiro? Não, tem, 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 tem também TUP novo. Mas também tem TUP já em operação? Alguns sim. Alguns sim. Alguns sim. Que são apliações. Nós temos construção de novos terminais e também de ampliação de novos terminais. A lei exige que ele também entre no anúncio público. Exige para ampliar terminais e para novos terminais. Que já existem. Ministro, o grupo EBX mostrou interesse? Se tem estúpido no Nordeste, quais são as empresas? Ah, de cabeça, eu posso lhe dar mais tarde. Agora, a BAMIN, o Governo do Estado e o terceiro, se eu não me engano, é um estaleiro. E o grupo EBX? O EBX tem uma, na área do Açú, tem também um estaleiro. E ele tem de uma... O Açú. O do Açú. Na mesma área do Porto de Açú, é isso? Na mesma área. A estrutura do Porto já existe e eles vão construir um terminal para a construção de navios, de embarcações, que é um estaleiro. O senhor acha que esses próximos anúncios devem ter mais áreas para transporte de cargas sólidas? Sim. Ou também a proporção vai ser a mesma? Não, a tendência agora é a gente ampliar cargas de contêineres e cargas geral. Cargas contêinerizadas, porque o contêiner não é uma carga, é um invólucro. As medidas para... Qualquer carga pode ser movimentada no contêiner. As medidas para a melhoria na gestão dos portos públicos vão ser anunciadas... Não entendi. Medidas para as melhorias da gestão dos portos públicos serão anunciadas ainda esse ano? Sim. Eu falei no meu discurso que é a... O aperfeiçoamento, a melhoria da gestão, nós vamos fazer ainda este ano de todas as companhias DOCAS. Nós queremos os portos públicos eficientes também. Além de melhorar a gestão, nós vamos fazer novos investimentos públicos e privados. Até setembro, começo de outubro, nós vamos lançar uma quantidade importante de licitação para novos arrendamentos nos portos organizados. Isso vai ampliar esses investimentos para que esses investimentos se somarem com o que o governo federal já vem fazendo, através do PAC. O primeiro bloco é de Santos e da companhia DOCAS do Pará. São 52 contratos que o governo está analisando e até setembro, como eu falei, começo de outubro, nós vamos lançar os editais para o processo citatório desses terminais. E ato contínuo, o segundo bloco, que é Paranaguá e os portos da Bahia, e o terceiro e o quarto bloco. São quatro blocos que nós vamos liberando em sequência. A previsão desses portos de 2013, até o final de 2013, o ano que vem, vai ser quanto? Qual é a previsão para escoamento da produção, os dados, operação, isso? Quanto nós vamos aumentar de capacidade? Isso, isso. Você perguntou isso? Não, 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 não tem esses dados ainda. Mas o mote nosso, o mote nosso, eu falei que em 2030, nós devemos movimentar mais de 2 bilhões de toneladas de mercadorias. Mais exatamente, 2,25 bilhões de toneladas de mercadorias. E para isso eu preciso aumentar a minha capacidade. Eu preciso tornar os nossos portos mais eficientes. De maneira que eu não posso abrir mão nem dos portos públicos, dos portos organizados, nem muito menos dos investimentos de autorizações que nós acabamos de lançar o primeiro pacote. Nós vamos cuidar de todos esses dois segmentos com cuidado. Gestão, melhorar a gestão, a eficiência, com metas especificadas para os diretores das companhias novas. Investimentos públicos vão ser ampliados nesses portos. É tanto que, com relação à dragagem, nós vamos preservar a profundidade desses portos públicos em 10 anos. O governo chamou a responsabilidade para si. Os canais de acesso, as bacias de evolução, os berços que anteriormente não tinha, o governo não tinha essa responsabilidade de dragar, vamos dragar para preservar essa profundidade e, evidentemente, o calado dos nossos portos. Vamos instalar nos portos públicos o controle de tráfego marítimo, inteligente. Nós vamos introduzir os nossos portos, a carga inteligente, o porto de papel já é realidade, a carga inteligente, de maneira que esses investimentos na inteligência logística é algo importantíssimo. O porto 24 horas que nós vamos implementar em todos os portos públicos, de maneira que o governo está tendo esse cuidado de melhorar a condição de movimentação de carga através da inteligência logística, da gestão, do investimento e trazer também a iniciativa privada para ampliar esse investimento nos portos públicos. Ministro, em relação ao Porto de Santos, especificamente, um dos principais portos do país, tem mais detalhes a respeito do Porto de Santos? Está no primeiro pacote dos arrendamentos. Eu recebi, na semana passada, todos os estudos de Santos, que são 26 contratos, e os 26 contratos dos terminais da companhia DOCAS do Pará. Concluído essa análise, aí nós vamos lançar os editais para o processo solicitatório desses terminais. Com certeza, nós vamos ter grandes investimentos privados dentro do Porto de Santos. Como eu falei também, vamos continuar investindo de recursos públicos, de reforços de cais, dos acessos terrestres, tanto do lado direito, da margem direita, do lado de Santos, como também da margem esquerda, do lado de Guarujá. Nós vamos continuar a perimetral da margem esquerda, vamos continuar executando e concluindo todas as obras da perimetral da margem direita. Estamos trabalhando em conjunto com as duas prefeituras e o governo do Estado para que os investimentos possam se somar. Ou seja, o governo do Estado investe uma parte, a prefeitura investe outra e o governo federal investe outra parte. Para, no sentido de esses recursos sejam significativos para resolver o problema de acesso ao Porto de Santos, tanto nas rodovias como também nas ferrovias. Está bom? Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista do ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, sobre o anúncio da autorização para a operação de 50 novos terminais portuários privados. O investimento privado será de 11 bilhões de reais. A capacidade desses terminais estimada é de movimentar 105 milhões de toneladas de cargas por ano. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.